Como é que é malta de laço? Bem, vocês pelo título e por estas caixinhas já estão a ver o que é que está aqui. Mas olha, antes de mais, ouve, ouve, vou-vos mostrar uma coisa, companheiros. Olhem só esta t-shirt da VECOMER com um dos, um dos, se não o motor mais bonito do mundo. Não sei se será um B16 ou um B18, mas é um motor série B da Honda. Pá, eu acho este motor lindo, visualmente ele é lindo. Obrigado à VECOMER pela, pela shirt, está brutal e com um motorzão destes, isto é, pá, é logo outra coisa. Não de creio de ser tendencioso, mas eu gosto, eu gosto dos motores Honda e motores série B. Bem, malta, se vocês seguem o meu conteúdo, nomeadamente o quê? Não é YouTube aqui, é Instagrams e Facebooks. Vocês viram que eu fui à FBT Pneus a colocar uns pneus no meu Ibiza e coloquei em tom de brincadeira. Pá, o Ior é mesmo pneus até a hora. Desde já eu não recomendo isso. Mas foi o que foi e eu tenho que mostrar o que é. E quando estava lá, além dos pneus que eu mostrei, eu não vos mostrei as pastilhas. Mas o homem disse-me assim, quando desmontou os pneus, disse, pá, companheiro, tu estás-te a queixar dos pneus, olha só para as tuas pastilhas. E pá, típico carro que... Pronto, foi até à última. As pastilhas também estavam nas últimas. Então, eu meti lá os pneus e agora chegou a vez do quê? Dos discos e das pastilhas para o Ibiza. E malta, e que discos e pastilhas? Vocês já sabem que eu estou apaixonadíssimo pelo ZTE PowerDisc. Tenho quase nos carros todos. Sempre que consigo colocar, coloco nos carros todos. Porque, pá, sinceramente eu já usei no Honda Tarox, já usei no Honda Brem Max e já usei PowerDisc. É pá. E dos Tarox aos PowerDisc, eu digo-vos uma coisa. Não sei não. Dos Brem Max, são muito superiores. Acho muito superiores os PowerDisc. E dos Tarox aos PowerDisc, não sei não. E o preço dos PowerDisc é muito mais acessível. Mas, sem mais demoras, olhem-se só. Pumba! Pumba! O discozão para a frente, para o Ibiza. Atenção, para o Ibiza não. Eu vou vos ler aqui na caixa. Isto dá para o Bora, para o Golf, para o Polo, Fábia, Otávia, Córdoba, Ibiza e Leão 1M. Portanto, lembrando, eu vou deixar na descrição a referência do item. Vocês vão ao site da Autopart, copiam e colam e mandam logo vir. É, em vez de darem lá à procura por matrícula, é direto. Olhem só o tamanho deste disco. É lindo. Este disco é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Deixem-me colocar aqui suavemente, é para não estragar. E vou-vos já dizer o preço. Os discos da frente, os dois são 72,08€. O que é que a gente vai precisar para acompanhar a travagem da frente? É aqui as nossas pastilhas. Eu sei que vocês vão cair em cima, porque a própria ATE não recomenda o uso de pastilhas de cerâmica em ATE PowerDisc. Olha aqui. Pastilhazinha de cerâmica, ATE. E vocês dizem-me sempre. É pá, Yuri, se a própria marca não recomenda pastilhas de cerâmica e tu metes. Pá, sim. Porque, é pá, eles dizem que são dois metais muito aguçados e pode fazer aquela chiadazinha e tal. Eu vou-vos dizer uma coisa. No meu toledo nunca fez. Mas, é pá, e só não ter que lavar as jantes, porque estas não mandam aquele ferodezinho, não suja as jantes. Pá, é uma leve brisa. A gente dá uma mangueirada e sai logo tudo. Eu só não ter que lavar as jantes. É pá, eu até aceitava aquele... Ih! Mas, por acaso, por acaso não faz. O que é que a gente pode falar destas pastilhas? Estas pastilhas, eu até já as usei em track day e não recomendo quando vocês querem usar uma travagem que vai pôr muita temperatura na travagem. Elas não se dão bem pá, pó aço. Digamos assim. Agora, pá, não no dia-a-dia? Ah, sentes falta de travagem? Não, nunca. Ah, sentes falta de travagem e frio? Não, nunca. Sentes a quente? Também não. Notas sim. Se estiver num circuito, quando tem no saco, sempre para dar porrada na pastilha? Aí sim, senhora. Nota-se que esta pastilha não é a indicada e recomendo a ATE normal, que também já testamos no saco. A cerâmica não recomendo. Para dia-a-dia, show de bola, nos PowerDisc. Não é recomendável, mas eu uso e nunca tive razão de queixa, não chia, não faz nada. Agora, vamos lá aos discos de trás. Deixem-me só abrir aqui para vos mostrar também as pastilhas de trás. E já está. Também temos aqui as cerâmicas para trás. Ou seja, vou pôr o conjunto PowerDisc à frente e PowerDisc atrás, cerâmicas à frente e cerâmicas atrás. Agora, esqueci-me de dar o preço das pastilhas da frente, que são 43,51€. As pastilhas de trás, 29,75€. E os discos de trás, 35,12€. Resumindo, discos da frente, 7208, com 43,51€. Discos de trás, 35,12€, com 29,75€. E tem aqui, até é PowerDisc à frente e atrás, cerâmicas à frente e atrás. Volto a relembar para não me caírem em cima. Este setup não é recomendável pela marca, porque são dois metais muito agressos, aqueçados, como eles dizem, para estar em conjunto. Eles recomendam PowerDisc com pastilhas normais, ou então pastilhas de cerâmica com discos normais, ok? Não PowerDisc com cerâmicas. Mas eu como sou... Mentira, eu uso no meu toleto e não tenho razão de queixa. E como eu disse, é pá, só não lavar as jantes. Está fixe, pá, está fixe. Eu não quero mesmo... Porque eu tenho jantes brancas, pessoal. E jantes brancas é tipo... Lavamos, descemos a rua, travamos, estão pretas. É pá, não, 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 não. Quero assim, vou usar assim. Os críticos que me perdoem, mas os carros são meus, eu faço o que eu quiser. Se recomendo a vocês... É pá, vocês é que sabem. Vocês é que vivem, vocês é que curtem, a vida é vossa. Se quiserem usar este pack, eu uso, nunca tive razão de queixa. Tenho malta amiga que está a usar, não tem razão de queixa. E todos dizem o mesmo, pá, putz, isto não suja jantes, é uma maravilha. Ok, malta, lembrando, este conjunto eu vou deixar as referências na descrição. E vocês é só copiar e colar. Lembrando, dá para o Bora, dá para o Golf, dá para o Polo, Fábia, Otávia, Córdoba, Ibiza e Leão. Portanto, está à frente. Deixa eu ver já agora os de trás, se é a mesma coisa. Os de trás também. Bora, Golf, Polo, Fábia, Ibiza, Leão. Ah, os de trás ainda dá para mais. Os de trás ainda dá para o A3, para o A2 e para o TT. Este não, não dava para o TT, nem para o A3. Mas os de trás, a referência dos de trás dá para o A3 e para o TT. Mas pronto, de qualquer maneira, têm as referências, copiam, colam no site e veem logo a compatibilidade com o vosso carro, da pastilha, da pastilha de trás e dos discos para o RISC. Ok, malta? Fiquem bem, espero que curtam este conteúdo e vamos depois ao filme. Pois faço um vídeo e montar esta travagem no Ibiza. E agora a minha mulher quando trava até dá o meu cabelhota para a frente. É, fiquem esparvo. Mas malta, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás. É, fiquem bem.